E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui, gente, no meu carro pra gravar mais um vídeo pra vocês de tour pelo carro, né? Dessa vez agora na minha BMW X1, que quem me acompanha nas redes sociais, se você ainda não me segue, é arroba barra pro limpo em todas elas. Vou deixar aqui pra vocês o meu novo carro e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Já tem seis meses que eu tenho esse carro e eu tô apaixonada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta e quem é inscrito assiste primeiro aos vídeos. Então vamos lá! Então galera, por que que eu decidi trocar de carro, né? Já mostrei pra vocês aqui nesse canal o vídeo do meu Fiat 500, que é o carro que eu tinha antes desse. E eu amava, eu era apaixonada naquele carro, só que ele tava ficando muito pequenininho pra mim, sabe? Eu já queria um carro maior, igual anda muito eu, Tobias, o Gu e tal. Era um carro muito bom, muito confortável pra viajar, mas era um carro muito pequeno, igual porta-mala. Eu não cabia uma mala grande ou duas malas P, não cabia, sabe? E eu viajo muito, eu gosto muito de viajar, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui já sabe disso. Então eu fiquei com vontade de trocar, de conhecer um outro carro, né? E aí eu comecei a procurar e eu encontrei essa BMW X1. Essa BMW X1 ela é ano 2012 e ela é muito boa, ela tem apenas 40 mil quilômetros rodados, que é muito menos que o meu Fiat 500 tinha. E também tem um outro diferencial, gente. É que o meu Fiat 500, ele não era automático. E essa BMW X1 é automática, o que me dá muito mais conforto pra dirigir. Hoje eu sou outra pessoa dirigindo um carro automático, tá, gente? Não que o manual seja ruim, nada disso. Mas é porque você se acostuma, né? E aí você fica mais tranquila na direção. Então é isso, gente. Chega de papo. Já vou mostrar tudo pra vocês sobre esse carro. Vou mostrar aqui as partes de dentro. O que eu mais gostei é a cor do carro, que é um caramelo. Tudo caramelo bem clarinho aqui por dentro. Então já vou mostrar a chega de instalação. Vem comigo. Tudo bem? Tudo bem, filho? Ó, gente, tá vendo? Sem comparação à parte aqui de trás, né? O Fiat 500 praticamente não tinha parte aqui de trás. Todos os bancos estão bem pra trás, ó. E ele tá vendo? Ele é todo caramelo, ó. Ele tem um consolezinho ali. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Tá vendo? Que é um porta-copo e tal. Também tem espaço pra carregar o celular aqui. Gostei bem, gente. Deixa eu fechar. Aqui, gente, no banco, ele tem várias funcionalidades. Desde levantar o assento, quanto levantar o assento aqui nas costas. Trás. O Tobias adora ficar aqui atrás. Ele não gostava de ficar atrás no Fiat 500. De jeito nenhum. Ó, menino! Eu tô gravando, gente. Ele tá muito atrevidinho. Aqui tem um porta-coisas. Aqui é pra pessoa colocar aquele negócio de carregar celular, né? E tal. E tá vendo, gente, que atrás é bem gostosinho. Aqui também tem negócio de prender cadeirinha de bebê, sabe? Ele já vem preparado pra isso. Também tem os porta-coisas aqui na porta. Que cabe garrafa e tal. E aqui é o console que eu tava mostrando pra vocês, ó. Que é só abrir aqui e virar dois porta-bebidas. E aqui é o porta-mala. Gente, eu vou mostrar pra vocês como tá bagunçado esse porta-mala. Juro, gente. Olha aqui. Isso é pneu de moto do Gustavo. Coisas minhas. Uma bagunça. Mas o porta-mala é enorme. Vocês não têm nem ideia, ó. Do quanto de coisa que cabe aqui. O Tobias tá chorando, chato. Peraí que é um pouquinho difícil gravar a tour pelo carro sozinha. O Gu disse que ia me ajudar. Tô aqui esperando. Mas enquanto isso já vou mostrando tudo pra vocês, tá? O volante não é caramelo. Que eu gostei muito de ser preto. Porque senão a gente iria ficar imundo. Sério. O carro já fica imundo. Muitas vezes. Porque o carro é caramelo, né, cara? É clarinho. Então mulher, geralmente, não tem muito cuidado. O homem tem. O homem deixa o carro sempre arrumadinho, limpinho, lava-jato. Eu não. Pra vocês terem noção. A primeira vez que eu levei o carro no lava-jato, desde que eu comprei, foi uns quatro meses depois que eu já tinha o carro, né? Só pra vocês terem uma noção. É... Ai, gente, que bagunça. Deixa eu fechar isso daqui pra vocês não verem. Ó, tá vendo o painelzinho dele? Volante... Ai, eu achei bem legal que ele liga pelo botão. Vocês estão conseguindo ver, gente? Olha aqui o dedo, ó. Aqui. Tá vendo? Ele liga só de aperter esse botão. Então, essa é a minha visão aqui do painel. Igual eu já tava falando com vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela liga por aqui, por esse botão. É só apertar. Aqui tem um porta-treco que tem um bilhão de trecos mesmo. O ar-condicionado, o câmbio, tá, gente? É o controle de abrir os vidros da frente e atrás, bloquear. Isso daqui é o controle do retrovisor. Isso daqui é a saída de alto-falante. Isso daqui é o farol. Eu sempre deixo no ar, no automático, gente. Ele liga sozinho quando eu ligo o carro. E eu prefiro porque... Pra eu não esquecer, né? Eu ando muito em rodovia e aqui... Acho que é no Brasil todo, né? Que é obrigado a andar com o farol ligado. Aqui é o painelzinho. Ai, peraí, gente. Deixa eu ligar o carro pra vocês verem direitinho o painel, ó. Tá vendo? Só apertar o botão. O carro já liga, ó. Massa. Então, gente, igual eu tô falando com vocês, o carro, por ser caramelo, ter esse banco de couro clarinho, eu contei com a ajuda do pessoal da Doutor Lava Tudo logo que eu peguei o carro pra limpar e higienizar os bancos de couro e também as partes de camurça. No banco de couro, eles ainda fizeram a hidratação do couro, que é super importante pro carro durar aí longos anos, tá, gente? Eu gostei muito do resultado, faz muita diferença. Quando eu estiver falando, eu vou deixar passando as imagens pra vocês verem, gente, que realmente faz diferença. Eu vou mostrar pra vocês como que tava o antes, como que ficou o depois. Então, assim, eles já limparam o sofá lá de casa, fizeram a limpeza e a hipermeabilização do sofá muito tempo atrás. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. E aí eu não pensei duas vezes antes de procurá-los pra fazer também no meu carro, gente. Sem brincadeira. Tem que fazer. O carro fica outra coisa. Tem uma coisa que eu fiquei um pouco chateada com esse carro. que ele não tem step, gente. Esse carro, ele usa pneu Ram Flat. É um pneu exclusivo pra alguns veículos importados. E esses veículos que não tem step, tem que usar esse pneu. Eu estourei o pneu logo na primeira semana que eu comprei esse carro. Gente, vou deixar aqui o vídeo passando pra vocês. Vocês não têm noção como foi difícil achar esse pneu. E aí acabei que eu comprei dois de uma vez. E tem um lá guardado na casa da minha mãe, inclusive. Pra quando furar, eu trocar. O bom desse pneu é que ele anda ainda mais 200km depois que fura. Então, você tem essa comodidade e essa praticidade. Mesmo que estourar. Gente, vocês terem noção. Vocês não conseguem. Não conseguem mensurar o tamanho do buraco que eu caí. Que fez o estrago no meu pneu. Então, é por isso que ele estourou. Mas, isso é legal e ruim ao mesmo tempo, né? O pior de tudo, gente, é que eu não sabia disso quando eu comprei o carro. Eu tive a surpresa de quando o pneu estourou, de descobrir que não tinha. E eu comprei esse carro de uma agência assim. Ô, Tobias! Eu comprei esse carro de uma agência que é super conhecida aqui em BH. Por trabalhar com veículos de luxo, sabe? E não foi a única coisa que eles me enganaram. Porque eu perguntei se tinha step. Eles falaram que sim. Eu perguntei se era o único dono. Eles falaram que sim. Não era. Eu perguntei se tinha bluetooth no volante. Eles falaram que tinha e não tinha. A gente teve que pagar a parte pra fazer. Então, foi assim, muita decepção comprar o veículo de uma concessionária de veículos seminovos. E é uma concessionária de luxo. Então, às vezes, se eu tivesse comprado de uma pessoa física, por exemplo, de uma pessoa, talvez ela não teria me enganado tanto assim. Então, nem sempre pagar de agência, pagar mais caro é vantagem. Inclusive, eu vou arrancar esse adesivo, gente, porque eu não sou obrigada ainda de fazer propaganda pra empresa que, querendo ou não, me vendeu uma coisa e me entregou outra. E eu tentei muito contato com ele, gente. Mas, nossa, ele só me enrolou. Esse carro, ele deve ser abastecido com gasolina comum, tá? Ele não é flex. Mas pra mim não faz diferença porque o Fiat 500 era flex e eu só abastecia com gasolina mesmo do mesmo jeito. O consumo médio dele tá sendo 8 km por litro. É bem pouco, eu acho. O Fiat 500 fazia aí uns 10, 11. Então, tá um pouquinho menor. Mas eu ainda não mensurei na estrada o consumo dele. A primeira troca de óleo que eu fiz, né? A primeira e única, na verdade, que eu fiz nesse carro, eu paguei cerca de 350 reais. Ele usa 5 litros de óleo... Qual óleo, Gu? Você não lembra? Castrol 15,50, não é? 15,40, sei lá. Castrol 5W35... É 15? 5W30. Ah, gente, eu não sei. Vou deixar aqui embaixo pra vocês porque realmente eu não lembro. E depois disso, o carro pediu mais óleo. A gente comprou mais um litro, né? Um litro, né, Gu? E o carro parou de pedir. Ele não tem aquela vareta, sabe? Que mede o óleo. Ele mede aqui no painel, automaticamente, eletronicamente. Então, é só por aqui. Tem que trocar óleo em lugar que as pessoas sabem trocar óleo desse carro. Senão, não adianta. A gente não vai dar certo. Vou mostrar pra vocês como que ele mede o óleo aqui. Ó, cheque. Cheque, ok. Não era cheque. É alguma coisa óleo. Óleo. Aí eu peço pra ele coisar. Ele fica rodando esse reloginho. Ele fica rodando aproximadamente uns 2 minutos esse reloginho, gente. Vou pausar o vídeo aqui e volto na hora que ele rodar tudo. Ó, galera. Ele tá ok. Demorou uns 5 minutinhos, tá? Não demorou 2. Igual eu falei com vocês que ia demorar, não. Tá vendo? Marcou ok. Tem que fazer sempre com o carro ligado, tá? E deixar o carro ligado. Agora eu vou desligar o carro. E vou mostrar pra vocês aqui o console. Aqui tem um porta-bebidas. Isso daqui também, tá, gente? Isso aqui sai. Mas a gente sempre tá com alguma coisa aqui. Tá vendo ali? Tá cheio de bagunça. Vocês tão vendo. Aqui fica as coisas do carro, ó. Os documentos e tal. Bem pequenininho. Minha faquinha do madeiro, gente. Eu ando com uma faquinha dentro do carro. Essa faquinha eu ganhei no evento no madeiro. Veio uma tábua também. Mas eu gosto de deixar ela bem sempre dentro do carro. Vai que precisa, né? Pra alguma coisa. Aqui é o porta-trecos do carro. Que tá com bagunças. Mas também tem um porta-copo, ó. A gente esses dias tava bebendo vinho. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. A gente pôs a garrafa aqui e tal. E os copos aqui e aqui. Esse aqui é o câmbio. Igual eu falei pra vocês, é o câmbio automático. O diferente dele é que se você quiser pôr no manual, pra você passar a marcha, é pra trás. Não é pra frente, igual os outros carros. Tipo assim, ah, você quer passar, bota pra frente. Não. Esse daqui, você bota pra baixo. Gente, ele tem isso daqui nas quatro portas. Eu acho isso aqui ótimo. Ele também tem espelhinho, ó. Oi, tudo bom? Bom, essas luzes é ótima. Tem aqui também, ó. Junto com o alto-falante. Tem aqui... Ai, gente. Eu adoro essas coisas, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado do carro. Que eu tenha mostrado tudo pra vocês. Se vocês querem com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu respondo pra vocês, é claro. Então é isso. Não deixe de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. E de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.